Olá, queridos amigos, antes de mergulharmos na palavra, convido vocês a espalharem a luz do Evangelho, deixem aquele like abençoado e compartilhem com seus amigos. Evangelho O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, glória a vós, Senhor. Naquele dia, Jesus saiu de casa e foi sentar-se às margens do mar da Galileia. Uma grande multidão reuniu-se em volta dele. Por isso Jesus entrou numa barca e sentou-se, enquanto a multidão ficava de pé, na praia. E disse-lhes muitas coisas em parábolas, o semeador saiu para semear. Enquanto semeava, algumas sementes caíram à beira do caminho, e os pássaros vieram e as comeram. Outras sementes caíram em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque a terra não era profunda. Mas, quando o sol apareceu, as plantas ficaram queimadas e secaram, porque não tinham raiz. Outras sementes caíram no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram e sufocaram as plantas. Outras sementes, porém, caíram em terra boa, e produziram à base de 100, de 60 e de 30 frutos por semente. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Jesus, nosso mestre, tinha um jeito especial de ensinar, usando histórias simples do dia-a-dia, chamadas parábolas, que traziam lições profundas para nossas vidas. No evangelho de hoje, ele nos conta a parábola do semeador. Imagine só, Jesus estava à beira do mar da Galileia, e tanta gente se reuniu em volta dele que ele precisou entrar numa barca para falar com todos. De lá, ele começou a contar a história do semeador, aquele homem que saiu para semear sementes. A primeira parte da história fala das sementes que caíram à beira do caminho e foram comidas pelos pássaros. Aqui, Jesus nos mostra que, às vezes, a palavra de Deus chega aos nossos ouvidos, mas não damos a devida atenção, e logo esquecemos ou deixamos que distrações tirem nosso foco. Depois, Jesus fala das sementes que caíram em terreno pedregoso. Elas até brotaram rápido, mas não tinham raízes profundas. Quando o sol forte veio, as plantinhas queimaram e secaram. Isso nos faz pensar nas vezes em que recebemos a palavra de Deus com entusiasmo, mas, quando as dificuldades aparecem, nossa fé não é forte o suficiente para suportar. Em seguida, temos as sementes que caíram entre os espinhos. Esses espinhos cresceram e sufocaram as plantas. Aqui, Jesus nos alerta sobre as preocupações do mundo, o apego às riquezas e os desejos que podem sufocar a nossa fé e nos afastar do caminho de Deus. Por fim, Jesus fala das sementes que caíram em terra boa. Essas sementes cresceram e produziram muitos frutos em 100, 60 e até 30 vezes mais. Isso nos mostra a beleza de um coração aberto e receptivo à palavra de Deus, que a acolhe, cuida dela e a faz frutificar. Então, o que podemos aprender com essa parábola? Primeiro, que todos nós, em algum momento, podemos ser como esses diferentes terrenos. Precisamos estar atentos para sermos sempre a terra boa, aquela que acolhe a palavra de Deus e a deixa crescer dentro de nós. Para isso, é essencial cultivarmos a nossa fé com oração, leitura da Bíblia e participação na comunidade. Precisamos também evitar as distrações e preocupações que podem nos afastar de Deus. Quando enfrentarmos dificuldades, lembremos de aprofundar nossas raízes na fé, buscando força em Jesus, que nos sustenta. E, acima de tudo, que nosso coração esteja sempre aberto ao amor de Deus, permitindo que sua palavra frutifique em nossas vidas e nas vidas das pessoas ao nosso redor. Que possamos ser como a terra boa, dando muitos frutos de bondade, paz, amor e justiça, refletindo o amor de Deus em tudo o que fazemos. E que, ao ouvir essa parábola, tenhamos ouvidos atentos e um coração disposto a viver de acordo com os ensinamentos de Jesus. Agora, vamos rezar. Vamos nos unir em oração, pedindo a Deus que nos ajude a sermos sempre a terra boa que acolhe e frutifica a sua palavra. Senhor Deus, Pai amado, nós te louvamos, e agradecemos por teu infinito amor e misericórdia. Hoje, ao refletirmos sobre a parábola do semeador, queremos pedir que prepares nosso coração para acolher tua palavra com amor e dedicação. Pai querido, muitas vezes somos como a semente que cai à beira do caminho. Permitimos que as distrações e preocupações deste mundo nos afastem de ti. Pedimos, Senhor, que nos ajudes a ter mais foco e atenção na tua palavra, que possamos ouvir e guardar teus ensinamentos com carinho e respeito. Outras vezes, Senhor, somos como a semente que cai em terreno pedregoso. Recebemos tua palavra com alegria, mas quando as dificuldades surgem, nossa fé fraqueja. Dá-nos, Pai, raízes profundas e firmes em ti, para que possamos resistir às provações e continuar firmes no teu caminho, confiando sempre na tua presença e no teu amparo. Também pedimos, Senhor, que nos livres dos espinhos que sufocam nossa fé. As preocupações do dia a dia, o desejo pelas riquezas e as tentações do mundo muitas vezes nos afastam de ti. Ajuda-nos a manter o coração puro e focado em teus ensinamentos, para que nada possa nos desviar do teu amor e da tua verdade. Senhor, queremos ser como a terra boa que recebe a semente e a faz frutificar. Que nosso coração esteja sempre aberto e receptivo à tua palavra, disposto a viver de acordo com os teus mandamentos. Que possamos dar frutos de bondade, amor, justiça e paz, refletindo teu amor em todas as nossas ações e palavras. Jesus, nosso Mestre e Salvador, ensina-nos a seguir teus passos com humildade e dedicação. Que possamos aprender contigo a sermos mansos e humildes de coração, encontrando descanso em ti e vivendo de acordo com tua vontade. Espírito Santo, ilumina nossas mentes e corações, para que possamos compreender e viver a palavra de Deus em sua plenitude. Que possamos ser luz no mundo, levando esperança e amor a todos aqueles que encontrarmos em nosso caminho. E, Senhor, que esta oração não fique apenas em palavras, mas que se transforme em ações concretas no nosso dia a dia. Que possamos, de fato, ser terra boa, dando muitos frutos e levando tua mensagem de amor e salvação a todos. Abençoa-nos, Senhor, e guia-nos sempre no teu caminho. Que nossa vida seja um testemunho vivo do teu amor e da tua misericórdia. Que possamos, a cada dia, nos aproximar mais de ti, vivendo em comunhão contigo e com nossos irmãos. Tudo isso te pedimos, Pai, em nome de teu Filho amado, Jesus Cristo, que vive e reina contigo, na unidade do Espírito Santo. Amém. Esse foi o Evangelho de hoje. Se essa mensagem tocou seu coração, deixe um like e compartilhe para que outros também sejam inspirados. Que Deus abençoe a todos em nossa jornada espiritual.